Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossa E a Disney simplesmente surtou Não sei se você tá acompanhando ela, principalmente lá no Instagram Mas ela simplesmente decidiu postar um monte de conteúdo novo Especificamente de animações, live reactions, um monte de coisa nova que vai vir Continuações de animações que a gente já ama E olha, foi simplesmente uma notícia atrás da outra Eu tô simplesmente agora com a minha cabeça pipocando de tanta informação bombástica e nova que ela acabou postando Sério, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje Coisas que obviamente nos deixaram muito animados Coisas que talvez no futuro vão nos deixar Porque no momento de agora, realmente, algumas coisinhas que ela postou Além de também de que outras produções que ela acabou anunciando nesse evento de 100 anos dela Eu não sei se você tá sabendo, mas ano que vem a Disney vai completar 100 anos de história de Disney Por isso que além de animações especiais que vão ser lançadas ano que vem Muita polêmica já tá rolando nos bastidores desses filmes Então é, eu acho que vocês já conseguiu perceber que o vídeo de hoje tá muito recheado De informação com muito tiro, porrada e bomba Já ficou curioso, né? Deixa o seu like aí embaixo, prepara que é uma boquinha gostosa e vem comigo E bom, eu acho que a gente tem que começar falando com um elefante no meio da... Foi literalmente o novo trailer de A Pequena Sereia Precisamente do live action desse filme Ia ser um live action que já tá gerando muitas polêmicas desde a época que ele foi anunciado Simplesmente porque a Disney decidiu mudar algumas características que a gente conhece da Ariel Características, na verdade, envolvendo a cor da pele dela Porque a atriz desse novo live action, na verdade, é uma atriz negra E algumas pessoas simplesmente não quiseram aceitar isso Detonaram a atriz assim, ó, de graça Simplesmente porque ela tava fazendo o trabalho dela Daqui a pouco eu falo melhor sobre essa questão de racismo, né? Que tá acontecendo com esse filme Mas eu quero me concentrar principalmente agora nesse trailer maravilhoso e lindo que saiu Porque na verdade nem é um trailer pra começo de conversa E sim um teaser Tá mostrando algumas ceninhas ali Contrando mais ou menos como que vai funcionar esse filme Olha, demorou pra sair qualquer informação dele Mas valeu a pena, né? Olha só a Ariel, que perfeita Ela se movimentando ali embaixo d'água Essa água, no geral, nunca pensei que acharia uma água bonita Com certeza a parte mais arrepiante assim Foi quando ela começa ali a cantar a música tema da Ariel Her desse mundo Desculpa, eu com a minha voz aqui de Taquara rachada Cheguei nem perto da atriz lá, maravilhosa, lida e perfeita Um ponto muito legal que eu acho que a gente tem que comentar aqui Foi também especificamente um dos motivos para algumas pessoas tacarem hate na atriz É a questão então da aparência física dela, né? Foi o que eu fiquei vendo na internet As pessoas não chegaram a se incomodar tanto com a questão da pele Porque, sinceramente, né? Se isso acontecesse Volta lá pra 1700 Porque aqui não é o teu lugar, tá, amigo? Mas foi especificamente o cabelo da atriz Que, na verdade, não é vermelho como da Ariel Eu já estava esperando que essa mudança acontecesse Já que talvez a Disney estivesse disposta em desvincular a Ariel lá da animação Com essa nova que vai sair Mas algo que me alegrou bastante Foi que a gente consegue ver um pouco do vermelho ali do cabelo dela Ela aparece muito rápido aí nesse teaser Se a gente olhar com bastante atenção Dá pra ver sim um leve vermelhinho ali no cabelo Eu acho que isso aconteceu Porque, especificamente, nessa cena, então, que ela apareceu Tá tudo ainda muito escuro Na questão do próprio teaser, né? Que as coisas vêm com muito menos qualidade Porque talvez eles estão finalizando essas partes de cor e não sei o quê Isso é um processo muito importante nessa etapa de edição de vídeo, né? Caso de edição de filme que é ainda mais avançado ainda E eu acho que talvez num próximo trailer Um trailer oficial, né? A gente vai ver a Ariel com o cabelo vermelho um pouco mais forte, né? Talvez a gente também veja alguns outros personagens ali no filme E agora que a gente já viu só um pouquinho desse pedacinho Eu já posso te dizer que, com certeza, esse é o live action que eu tô mais ansioso pra assistir Assisti especificamente em 2024 Que, por enquanto, não tem nenhuma data, né? Isso ainda se eles não adiarem de novo Mas agora falando sobre um filme animado Que vai lançar, inclusive, esse ano agora É o 24 de novembro É uma continuação tão espenada de Encantado E agora recebeu um outro nome, né? Que é especificamente Desencantado Que simplesmente tá perfeito Nesse evento de 100 anos da Disney Ele também recebeu um trailer Não cheguei a analisar tanto ele Mas já foi muito gratificante da gente ver alguns atores ali de novo Mas parece que a Gisele, ela quer voltar pro seu mundo encantado de novo Pelo menos pra sua vida de fantasia que ela tinha antes lá em Andalazia Enfim, vai acontecer uma série de coisas O que deu pra entender, por exemplo Que a Gisele tá meio que vilã por algum feitiço Que talvez tenha acontecido Enfim, depois eu quero sentar e analisar mais a fundo com isso, né? Porque, na verdade, eu nem ia comentar sobre esse filme aqui Já que eu não considerava ele como animação Mas como a gente sabe, lá no primeiro filme Ele começa como uma animação Então eu não sei, né? Pode me contar aqui embaixo nos comentários se você acha Que eu possa continuar comentando sobre ele aqui mais vezes Eu realmente não me importaria Porque esse, com certeza, é um dos meus filmes preferidos Eu tô muito animado pra assistir ele lá no dia 24 de novembro Desse ano, inclusive E agora vamos falar sobre um live action Que eu já tô comentando aqui no canal há muito tempo Especificamente a continuação do live action de O Rei Leão Ele já recebeu o seu nome Especificamente, então, Mufasa, O Rei Leão Recebeu essa logo aí que tá simplesmente impecável Como eu já tinha dito em alguns outros vídeos aqui do canal Esse filme, então, vai nos contar a história do Mufasa e do Scar Ou seja, esse filme vai acontecer antes do início de O Rei Leão Por enquanto, a gente não tem muitas informações sobre ele Apenas de que ele vai lançar em 2024 E também vai nos mostrar mais a rivalidade entre os dois irmãos Além também de nos mostrar como que o Scar conseguiu a sua famosa cicatriz Isso é o principal assunto aqui do canal Que é um monte de teoria, história confirmada pela Disney Mas agora a gente vai ver ao vivo e as cores como que isso tudo aconteceu Fui muito animado pra ele Principalmente que agora a Disney fez uma atualização aí, né? Esse troço de fazer animais E como a gente viu, principalmente no live action de Pinóquio Que inclusive, nessa semana ainda já vou postar um vídeo comentando tudo o que eu achei desse filme Mas agora os animais, eles realmente têm mais expressão no rosto, sabe? Algo bem mais bonito de ver A gente consegue realmente sentir uma empatia mais por ele Além também de, obviamente, ser uma história nova, né? No primeiro live action que aconteceu, eu vi que muitas pessoas reclamaram Porque era apenas o mais do mesmo E ainda com todas essas polêmicas que aconteceram, enfim Eu comentei em vários outros vídeos aqui do canal Tá aqui na descrição, caso você queira assistir depois Mas basicamente agora a gente vai ter uma nova história Um novo live action que a gente realmente não sabe o que esperar Diferente talvez do próximo live action que também vai lançar em 2024 E especificamente Peter Pan e Wendy Assim, eu vou ser bem sincero Eu não tô muito animado com esse live action Que esse sim parece ser apenas o mais do mesmo Sei que eles acrescentaram ali no título do filme A Wendy, né? Mas eu realmente acho que é apenas pra mostrar que tipo Ah, vai ser algo novo, né? Algo inédito Talvez até mesmo nesse filme a Wendy tenha um pouco mais de personalidade E como a gente vê lá na animação, ela é apenas... Tá ali vivendo Cansou esse pôster também, muito bonito Que a gente consegue ver o Capitão Gancho, Peter Pan, a Wendy Então como a gente tá vendo aí, ela tá segurando uma espada Então provavelmente vai ter alguma ligação com isso Dela ter mais personalidade, de fazer alguma coisa mais de uso E ali no cantinho a gente consegue ver o João e o Miguel Tem a área de muito destaque Mas a gente ainda não tem muitas informações sobre esse live action Diferente talvez do live action de A Branca de Neve Já que também recebeu um monte de polêmica Principalmente polêmica racista E a atriz que vai fazer A Branca de Neve, não sei se você sabe Mas de acordo com algumas pessoas, ela não tem a pele muito clara Pra interpretar A Branca de Neve Que eu realmente não sei o que pensar E se eu não me engano, essa atriz aí que vai fazer A Branca de Neve É uma atriz latino-americana, né? E eu sei que lá nos Estados Unidos tem muita questão disso De, ah, latino-americano não é branco, né? Não sei o que, papapá Não vi como essas polêmicas estão aqui no Brasil Mas eu sinceramente nem ia ir pra isso Principalmente porque nesse live action eu não tô criando Nenhuma expectativa Já que também confirmaram que os sete anões simplesmente não vão estar nesse filme E o ator lá de Game of Thrones Falou que os anões só servem pra fazer piada nos filmes e não sei o que Agora é resumidamente proibido um anão estar num filme Parece que eles vão ser então substituídos por algumas criaturas mágicas ali Vão ser amigas da Branca de Neve, enfim Acho um total desrespeito com a alma do Walt Disney Esse live action então especificamente vai lançar no ano de 2024 Por enquanto a gente só tem a logo do filme Além também desses live actions A Disney anunciou a nova animação da Disney Pixar E é especificamente elementar Ela vai lançar dia 16 de junho de 2023 Vai contar a história de um amor proibido entre dois elementos da natureza Fogo e água Um dia eles não podem se beijar, não podem demonstrar a fé Porque, né, eles são os opostos E por causa disso se eles se tocarem eles vão machucar um ao outro O clássico Romeo e Julieta Eu confesso que eu tô com o pé atrás em relação sobre esse filme Porque, sei lá, até consigo ver por exemplo como se fosse um curta da Pixar E a Pixar, né, uma historinha assim bem bonitinha de 10 minutos e já tava perfeito Mas agora prolongar essa história É um filme de duas horas, o que for Não sei, realmente não sei o que esperar Não sei se vai funcionar A gente tem esse pôster aí bem bonitinho, né Tá escrito ali, os opostos se atraem Não sou essa outra imagem que eu não sei se esse é o estilo de animação oficial desse filme Não sei apenas um desenho ilustrativo ali de como que eles vão ser Mas eu acho isso um ponto positivo Porque agora a gente tá vendo que as animações estão sofrendo um tipo de transformação Elas agora não tão necessariamente nem 3D e nem 2D Sem a mistura desses dois estilos de animação Eu particularmente prefiro muito mais animações em 2D Eu acho elas mais bonitas Não me incomoda, obviamente, se os filmes são em animação em 3D Mas eu acho legal esse novo estilo de animação É um pouco da nossa zona de conforto E também sair dessa imagem de que tudo tem que ser exatamente realista Igual ao mundo real Sentir falta disso em animações da Disney e da Pixar Onde então era tudo 3D e enfim Não poderia ser algo mais cartunizado Talvez agora com esse novo estilo de animação a gente tenha novas possibilidades de animações Enfim, mesmo não estando muito animado com o filme Eu tô animado com essa nova era de geração de animações que vão vindo aqui pra frente Também foi anunciada a continuação de Divertidamente E... Meu Deus do céu Não sei nem o que comentar A gente não sabe o que esperar desse filme A gente não sabe nem qual que é a sinopse desse filme E pra mim Divertidamente já não é a melhor animação de todos os tempos da Pixar Eles vão gostando muito dela, especialmente da mensagem que ela passa em si Mas um ponto positivo é que talvez a gente veja a Riley adolescente Então ela vai enfrentar novos dilemas da vida dela Não sei se esses dilemas seriam tão aprofundados numa animação infantil Porque né, quando a gente tá falando de adolescência tem muita coisa pra gente explorar Porque a gente tem que lembrar que as animações da Disney e Pixar Querendo ou não, elas são voltadas pro público infantil A gente não pode simplesmente meter assim uns assuntos meio... E aí pra qualquer informação que for lançada aí pra frente Vou correndo vir fazer um vídeo aqui e comentar melhor sobre A gente vai ter também a série Winnollum E a, é simplesmente mais chatice É, vem dizer um troço que vão jogar beisebol E ninguém aqui no Brasil se importa com isso Pra lançar em 2023 eu realmente não tô nem aí pra ir Mas talvez uma animação muito interessante Seja o filme e ele Vai nos contar a história de um menininho que viajou através de um portal Sei lá da onde Ele vai resumidamente chegar em um outro lugar Seja alienígena ali, uns bichos estranhos E ele vai dizer pra eles meio que assim Ah, eu sou representante da Terra e não sei o que Pô, 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 pô Aí a gente não sabe no que vai acontecer Mas levando em conta que isso é uma animação da Pixar Eu acho que a gente vai chorar bastante Acho que também vai ser algo super interessante da gente assistir Gosto dessa ideia da Pixar sair desse lado minimalista e explorar novos assuntos A gente viu especificamente isso também lá no filme Lightyear A gente já fugiu daquela história básica, chata, que nada acontece O foco tá principalmente na evolução dos personagens Não na aventura em si que eles tão vivendo Mas eu acho que agora nessa questão aí do Elio Talvez eles façam um equilíbrio entre aventura e emoção Porque sinceramente em Lightyear não teve nada de emoção Ele veio algumas ceninhas bonitinhas, emocionantes Mas com certeza foi de longe o melhor filme que a Pixar já fez Falando agora especificamente da nova animação também Que é Iwaju Iwaju Eu sinceramente não faço a mínima ideia de como se pronuncia isso Mas ele vai contar especificamente então a história de um carinha que é pobre E uma carinha que é rica E eles vão viver uma aventura ali numa África super moderna Ele vai lançar também especificamente ano que vem, 2023 Eu confesso que eu não tô com muita expectativa sobre ele Primeiro que já começa que esse tipo de animação é aquele troço né E o Romeo e Julieta sabe A gente que também vai contar uma história no mundo super tecnológico assim Eu particularmente não gosto muito dessas coisas sabe Depende eu acho que muito da pessoa em si que tá assistindo o filme Mas também só da gente ver o estilo de animação É um troço bem mal feito Essa foto aí que eles divulgaram Sério? Tem algum problema assim na cara desses personagens? Sei lá E contar também que eles literalmente pegaram a lagartixa lá de Frozen 2 Tipo, se o problema era dinheiro da senhora Disney Era só nem fazer Ou talvez ela apenas esteja colocando muito dinheiro no próximo filme que ela vai produzir E que vai lançar em novembro de 2023 Que é simplesmente o filme Wish Na tradução é literalmente Desejo Esse nome vem especificamente da música da marca da Disney É então a música lá do Pinóquio Do When you wish up a night star Música linda, perfeita Isso aqui é elite Elite Esse filme vai ser então especial de 100 anos da Disney Ele então obviamente a gente vai ver a história de uma princesa chamada Asha Que obviamente não é nada mais simbólico do que fazer uma animação de princesa Pra marcar a história da Disney Sério, eu já tô sentindo que esse filme vai ser especial Vai com certeza ser A gente ainda não tem muitas informações sobre ele Por isso que então qualquer novidade que for sair por aí Eu vou vir correndo aqui fazer um vídeo Que te contar a teoria e não sei o que E pararipopopo Por isso que pra ti não perder nada disso Se inscreva aqui no canal E também já ativa o seu sininho Já pode clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui do meu lado Pra saber algumas informações a mais sobre o mundo da Disney E de qualquer maneira Obrigado por deixar mais um DP aqui comigo Até o próximo vídeo e tchau